Olá a galerinha do YouTube quem fala aqui é o Megaton X cara isso é um Megatonzão você vai fazer o que logo do cara mano você vai explodir dê um like cara explodir um like aí se inscreve no canal cara e vamos lá aqui Durango cara o início isso mesmo cara Durango o início aqui mano Beleza tô aqui no início de Durango eu vou escolher o soldado né como sempre né eu vou usar a espada mano ao voo pegar o soldado aí Vou escolher aqui o soldado trocando a roupa toda e aí depois troca tudo E aí E aí Olha só aí o Duranguinho, mano Olha só que irado, cara Saudades do Duranguinho, hein Beleza, vamos aqui com a menina aqui Aí ele tá fazendo a aula dali, como vocês estão vendo, né Mandou tocar na menina Para jogar o Duranguinho, tem que ter o solo VPN Botar lá na Coreia do Sul, no solo VPN, viu, galera Depois eu vou ensinar vocês como jogar sem VPN Mas tem que estar sem chip, viu, galera Sem chip e com VPN aí Bom, vou ensinar vocês depois como jogar sem VPN nenhum Viu, galera Olha só o povo aqui, hein Todo mundo, os PR todos, tá no SEV3 Os BR estão no SEV3 Comer um hambúrguer Tomar um café Tá entendendo tudo, obrigado Oi É, bom, se fosse dublado, hein, galera Se fosse dublado aí Você toca E pra cá vai inventar a fera A fera vai enfrentar a fera, mano Os buracos aí Que vocês estão vendo aí Os buracão, a feira Olha só Eita, puxou Só um Rapture, viu Peguei o machado na mão, ó Peguei o machado na mão, ó Não, não, não Não, não Vou matar você, né Vou matar você, né Toca, rapaz Não bicho pro gol, vim Então vamos apertar no bicho aqui Tá vendo o rapido Tá aqui o rapido Aperta em atacar Tem tempo que eu não jogo esse jogo Esquiva Eu esquivei Ok Olha só o feroz Feroz Olha o feroz Ô filho da mãe Olha aí galera Falei pra você Durango Falei pra você O tio maço Olha só É a taser do início Arruma linda Arruma linda Olha só Louco, hein? Vamos aqui escolher o personagem, né? Olha, meu povo O personagem aqui, que era esse daqui O boneco vai ser anão agora Pra normal Deixa eu ver qual cabelo eu vou escolher Escolhi isso aqui A cor Isso aqui Que é o Milk Se ele é o Milk é tudo branco, hein? O cara é o Milk Aqui tem até o olho, velho O famoso Milk O cara vai ficar doido O famoso Milk Aqui na área, mano Vamos passar tutorial aí, né? Mano, o cara nem botou pra escolher o série, mano Ah, nem fazer tutorial e tal Pra depois escolher o série A galera tá no 7-3 Os brasileiros tá tudo no 7-3 Diz que depois Diz que depois Vai juntar o serve até hoje Espera, já tem mais de um ano Acho que ele tá falando isso Que é juntar o serve e vai vir pro Brasil Já tem um ano Já E não saiu Oh, é que ele está É um ano Bom dia, Mia Parece que a gente já está aqui apenas perto A pequena primeira fase Dois listes Ok, uma, duas, três Um hora Vamos Vamos lá, é fácil agora. Não se preocupe, você está seguro. Você lembra seu nome? Onde você está? Bem, eu não posso dizer onde você está. Eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas... Então, você deve estar hungry. Ou... A energia... Tem a peste da vadega que tem que tirar isso. Não tiraram. Ok, vamos cobrir as bases. Você está em uma isla, em Cora, para ser exato. E não há lugar para um novo sobrevivente como você. É por isso que estamos construindo um rafo no norte-oeste. Não há lugar para um novo rafo no norte-oeste. Não há lugar para nos juntar. Sim, eu achei isso. Tem ainda muito trabalho para fazer, então... Eu vou ir em frente. Está falando alguma coisa aí? Eu não sei o que é. Não me esqueça. Não se preocupe. Não se preocupe. Tem ainda não. Vai sair de moto. Segui o cachorro. Segui o cachorro. Segui o cachorro. Oh, eu tinha que ir para algo a comer ao longo da semana. Não se preocupe. Você não vai encontrar qualquer dos seus... ...convenientes... Eu acho que eu vi algum... ...gatepalm... ...poupa de leves. Poupa de leves aqui, viu? Ó, infinita aqui, ó. Se fica aqui, já está poupa um leves. A barra, a gente quer uma beleza. Se eu pôr mais um... Se eu pôr mais um... ...poupa um leves aí. Poupa um leves aí. E vamos aqui. Não posso fazer. Pronto, tô. Pronto. Deixa eu ver pra cá. Aqui foi onde eu tava. Nosso protossado pequenininho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Então, como você está? Escute. Focuse em mantê-lo juntos. Vou fazer uma KNAF. Não vou fazer uma pedra. 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 Vou fazer uma pedra aqui. Não vou fazer uma pedra aqui. Então, vai ligar. Quero tirar ai, secadinho. E aí na fogueira aí, fica de boas. Eita que erro. E aí E aí E aí E aí E aí e aí Vamos gravar isso aqui. Vamos catar aqui os negocinhos. Follow Good Dog do Norte, olha pro nosso, vamos seguir o Totó aí. Parece que você conhece o Charlie, isso significa que você está na praia. Faz isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir o Totó. Tchau. 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 Você gostaria de ter uma nova casa? Só lembre-se, nós somos pioneiros agora. Os verdadeiros pioneiros nunca chegam. Não se você quiser ficar vivo. Estamos deixando esta isla assim que o rafo está terminado. Prova-se que você não é apenas uma ajuda de sobrevivor. Você quer nos ajudar a obter material? ... ... ... Não, não. . 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 Tiro, Tiro, Tiro E aí E aí E aí E aí Aí eu peguei Pegou o vaquinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí, tem uma viagem. E aí, tem uma viagem, tem uma viagem, tem uma viagem. E aí, tem uma viagem, tem uma viagem. E aí, tem uma viagem, tem uma viagem, tem uma viagem. E aí, tem uma viagem. E aí, tem uma viagem.